Estudantes da região tem a oportunidade de participar de uma feira de profissões que vai até amanhã em Campinas. O objetivo é mostrar aos futuros profissionais as carências e oportunidades do mercado de trabalho, dar ênfase à importância da qualificação na hora da disputa por um emprego. Os futuros vestibulandos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho. William é aluno do terceiro ano do ensino médio e faz curso técnico de logística. As palestras chamaram a atenção do estudante. Fim do terceiro ano, começando faculdade ano que vem, bastante coisa meio fora do lugar, é bom para tomar decisões. Neste evento, os alunos também tiveram contato com as universidades. Tudo para mostrar a importância da qualificação profissional e as oportunidades na região metropolitana de Campinas. Espera-se que não, mas se teme o risco de um apagão profissional na região de Campinas. E é isso que o Profissão do Futuro quer colaborar, fomentando a educação que leva a esse caminho profissional. O superintendente da Infraero, em Viracopos, falou sobre a falta de mão de obra qualificada. Aeroporto, aviação, envolve tecnologia. Tecnologia moderna, envolve velocidade, envolve atendimento ao cliente com qualidade. E isso requer preparo, qualificação e treinamento da mão de obra. Para Jamile, assistir as palestras foi uma maneira de ampliar o conhecimento que vai ajudá-la na futura profissão. Para você ter contato mesmo com as empresas, então é como um networking, né? Você estar mantendo contato com as pessoas ajuda bastante. A feira acontece na Avenida Comendadora Ladino Selme, número 2211, no Parque Cidade, em Campinas, a partir das 9 da manhã. A entrada é de graça. É hora de falar de futebol aqui no Bande Cidade. O presidente do Guarani, Leonel Martins de Oliveira, definiu hoje que a assembleia que os associados pediram no início da semana vai ser realizada no dia 21 de novembro. Eles querem explicações sobre as finanças do clube. E a Ponte Preta enfrenta logo mais a líder do Campeonato Brasileiro da Série B, a portuguesa, no Canindé. O objetivo é atrapalhar a festa do acesso. Boa noite. A macaca quer estragar a festa do acesso da portuguesa hoje no estádio do Canindé, em São Paulo. Se vencer na capital, a macaca terá a chance de subir no majestuoso contra o americana. Para a ponte, já são quatro jogos de invencibilidade. Para a portuguesa, são 15. Time invicto no segundo turno. De um lado, a vice-liderança. Do outro, a liderança da Série B. Se a Lusa tem a terceira melhor campanha como mandante, a macaca tem a segunda melhor como visitante. São dez pontos de diferença entre as equipes. O acesso para uma já está garantido. Para a outra, está muito perto. A gente sabendo se a gente fazer o resultado positivo, nós encurtamos ainda mais a nossa caminhada a Série A. A portuguesa quer fazer festa no Canindé, comemorar o acesso antecipado. A ponte quer voltar para Campinas com três ou pelo menos um ponto na bagagem, para poder festejar por aqui. Ou seja, a partida difícil entre os grandes do campeonato. Em campo, a macaca entra com a mesma formação da última partida. Renatinho permanece no lugar de Renato Cajá, que ainda se recupera de uma lesão muscular. Na zaga, a dupla Ferron e Leandro Silva. Wesley também continua em tratamento. A essa altura do campeonato, o time já sabe quais são os pontos fortes da Lusa e os cuidados necessários. Sabemos que a portuguesa tem uma bola parada muito boa. São jogadores que buscam muito a bola, não esperam a bola chegar, então a gente tem que ficar atento a isso. Em meio à crise, o presidente do Guarani, Leonel Martins de Oliveira, resolveu falar hoje sobre a administração do clube. E rebater as críticas feitas pelos torcedores e associados. O time passou a respirar melhor em campo ao sair da zona de rebaixamento. Mas os urubus continuam sobrevoando o estádio Brinco de Ouro da Princesa. A crise financeira do clube parece estar longe de uma solução. Há mais de 100 dias, sem pagar os salários de funcionários, atletas e comissão técnica, o descontentamento interno se tornou público nas últimas semanas. E nesta sexta-feira, o atacante Denilson declarou no programa Jogo Aberto Regional que já não acredita mais na diretoria do Guarani. Na situação que estamos, não dá mais para acreditar, porque eles fizeram várias promessas, eles disseram que estão correndo atrás, entendeu? Então, deram o prazo para nós e o prazo não foi cumprido. Então, a gente não acredita. A gente não pensa nem mais na diretoria, a gente pensa no Guarani. E vamos esperar que as coisas aconteçam da melhor forma possível para o Guarani. Os bastidores do Bugri ficaram ainda mais agitados, depois que a ONG Garra Guarani publicou na internet denúncias de supostas irregularidades no processo de venda do estádio Brinco de Ouro. A ONG também protocolou no último dia 24, na Secretaria do Clube, um documento representando 207 associados, pedindo uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir a situação do Guarani e a deliberação sobre a permanência ou destituição de toda a diretoria. O presidente Leonel Martins quebrou o silêncio e convocou hoje à tarde a imprensa. Ele não quis responder a questões dos jornalistas, mas fez um pronunciamento dizendo que reconhece a legitimidade da solicitação da Assembleia Extraordinária e que já preparou o edital de convocação. Será no dia 21 de novembro de 2011, uma segunda-feira, dia que tradicionalmente é utilizado para reuniões dessa natureza por estar o clube fechado. O presidente aproveitou para dizer que vai apresentar detalhadamente as circunstâncias que levaram o clube à atual situação financeira. Tudo será explicado e ratificado através de documentos reunidos durante esta gestão. Os advogados do clube também não quiseram responder perguntas, mas disseram que tudo vai ser esclarecido na Assembleia. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, segunda-feira, meio-dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E o Bragantino entra em campo amanhã em Bragança Paulista às 4h20 da tarde para enfrentar o Icasa. Se vencer o Massa Bruta, pode entrar no G4. E estas foram as notícias de hoje. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Jornal da Band.